Olá a todos, boa tarde! Sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu sou a Ana Fortuna, vamos ver se temos Fortuna aqui. Eu desta vez não tinha deixado no canal nenhuma sondagem sobre as raspadinhas para raspar, então eu trago-vos aqui o dia das bruxas e a aranha da sorte. Isto até o dia 1 de novembro, vamos raspar então as bruxas e a aranha da sorte, aqui tem que sair a aranha ou a teia na aranha da sorte e aqui no dia das bruxas tem que sair o símbolo da aranha apenas. Vamos ver então se temos sorte aqui. Já sabem se sair aqui o prémio de 20 mil euros, que é o prémio máximo desta raspadinha, eu gostaria de ajudar a Angie do canal Angie Soraya. artesanato do YouTube, porque ela tem a filha doente e quer vir tratar a filha a Portugal. Já sabem que esse é um dos meus objetivos. Vamos começar aqui pela 011. A ver se a Santa Casa ajuda aqui. Se tem prémios. Temos casota, boné, binóculos, banco, blindado, árvore, outro blindado. Então é isto que quero. borboleta, borboleta, também não. Ferradura, também não. Saco, não. E agora vou raspar uma bruxa, a ver se tenho sorte, mais sorte. Só, já fizeram um like? Tá, façam um like também, inscrevam-se no canal, a ver se me dá um sorte. Dar aí um segundo. Pronto, já passou. Já se inscreveram. Pode ser que tenha só. Vassoura. Aqui tem que sair a aranha. Fantasma. Aranha. Bem, foram rápidos. Já tenho uma aranha. Ok. Quanto é que terá esta aranha? Vocês já sabem que a probabilidade aqui de sair um bilhete premiado é testar um em cada 3,83 bilhetes. 63% destes bilhetes que foram emitidos deste show que é o 466 está premiado. Vamos lá ver. Só existem 9 bilhetes com 20 mil. Que é o prêmio máximo desta raspadinha. Bem, já está aqui a aparecer a letra M. Duas letras iguais são prêmios inferiores a 150 euros. O prêmio é de 5 euros. Vão ver agora aqui a aranha de sorte. E esta é 0,10. Vamos lá ver. Aqui tem que sair a teia que ganha a quantia que tiver indicada abaixo. Ou a aranha. Aranha. Se sair a aranha ganhamos automaticamente 20 euros. Vamos lá ver. Olha. Casa. Casota. Aliás, casota. Blindado. Note. Vela. Hum. Escova. Pois tem símbolos que não tem nada a ver. Maçã. O que as pessoas têm a ver com a aranha? As aranhas comem maçãs. Árvore. Casa. Vela. Vamos lá. Vou ver agora esta outra aranha de sorte. A ver se tem que mais sorte. Para esta aranha de sorte. E esta é 0,08. Vais lá ver. Ouro. Com 50 euros. Ferradura. Também com 50. Devia ser uma aranha. Com estes valores. Ou duas. Mas não. Outro ouro. Com 10. Livro. Com 20. Um saco com 5. Uma casa com 100. Vela com mil. Cofre com 2. Um carro. Com 500. E uma vela com 20. Não pessoal. Nada. Vou para o dia das bruxas. A ver. Pode ser que seja esta. Que tenha outro bem. Aqui. Vamos lá ver. Bela. Olha. Estas são mais fáceis de raspar. Lua. Morcego. 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 Morcego com 20 mil. Se fosse a aranha. Já podia ajudar a Soraya e a Ângela a virem a Portugal. Maçã. Teia. Aqui é que sai a teia. Esta teia com 10 mil dava-me jeito. Era nesta. Era nesta. Pessoal. Ali a teia. Quer dizer. Ou não. A teia só dava 20 nesta. Não. Esqueçam. Não estava jeito em nenhuma. Vessora. Com 1 mil. O gato esconde uma bruxa. Com 20 mil. Moedas com 50. Não. Vou ver agora aqui. É 0 de 10. Vamos ver se é esta. Que tem o prémio. E a última que tenho. aqui para hoje. Tenho a lua com 500, chapéu com 2, morcego com 10 mil. Pessoal, eu tinha deixado ficar aí uma sondagem no canal, em que vocês podiam escolher qual o melhor sítio para raspar raspadinhas. As opções eram em casa descontraída depois de comprar na sala de estar, ou num parque público a passear, ou na própria loja, no quiosque, onde compraram as raspadinhas. E a maior parte das pessoas votou em casa na sala de estar descontraídamente depois de as comprar descontraídas, levam para casa. 75% dos votos foi nessa opção. Temos o lobo com 500, o que deixou esta teia? Será que está aqui? Por fim, mas não menos importante, tenho a maçã. Ou seja, foram investidos aqui 12 euros, tenho só aqui uma aranha com 5 de retorno. Quem ganhou foi a Santa Casa, Santa Casa, Santa Casa, Santa Casa da Misericórdia. Portanto, fiquei aqui no prejuízo de 7 euros. Muito obrigada por assistir. Se gostaram do vídeo, façam like e inscrevam-se no canal. Até ao próximo vídeo! Se gostaram, então, destas opções de raspadinhas, deixam ficar aí nos comentários os números de raspadinhas que eu posso trazer, a ver se me dão mais sorte. Olha, eu tinha trazido o 13, e é o 13 que está premiada, curiosamente. E até ao próximo vídeo!